Olá, galera! Hoje estou apresentando o site CSGO Win, um site bem top e confiável para vocês jogarem aqui. Ele é um dos modos mais divertidos que eu gosto, que é simplesmente o modo Crash. Basta entrar no site, fazer seu depósito e escolher um dos múltiplos que você acha que ele vai crashar. E rapa o site todo. Não esqueça de utilizar o link na descrição e boa sorte a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu Deus, meu Deus. Ó, pátria amada, tô lá atrás, salve, salve. Mas tá... Tá um pouquinho... Tá um pouquinho de dificuldade, mas agora é round de armado. Agora é round de armado. Já caiu, foi logo, é batido, mal, tá... Ah, vou liberar as mensagens. Já guardou. Ah, aí a gente dá uma desbaratinada aí, que a situação tá difícil, velho. Tá difícil, velho. Olha aí, a gente vê os capacetão. Pegou aí, ó, o frontside mist, o capacete. Seja bem-vindo aí a mais um mês, viu? Tamo junto. Já tem torcedor gritando que tá rica. Já tem. Formato suíço, 1-1. Uma vitória, uma derrota pra cada um dos times. Mas é o que eu falei, comecinho de MD3, a gente ainda tem muita água pra passar debaixo dessa ponte, velho. Paga e vamos esperar a DreamHack? Não. Não. Inclusive, qual o jogo? Qual o melhor jogo, velho? Eu fiquei na decisão, na indecisão. Eu botei... O cara foi eliminado pelo Porto, brother. Como é que é o melhor de todos os tempos do seu país ir pra outro país jogar e perder pra um time do seu país, cara? É que nem o Neymar ir jogar lá no Paris Saint-Germain e vem perto do Botafogo? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Hein, Tugas? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, velho. Aconteceu um negócio feio ontem. Porra, você fala... Tipo assim, você sai do seu país e fala Eu não vou jogar em nenhum time do meu país porque só tem time ruim no meu país. E aí você vai pra um time de um outro país e perde pro time do seu país? Meu amigo. Ah, que situação, hein? Que situação, hein, Tugas? Que situação, velho. Olha. E aqui 8x0, né? Deu uma desbaratinada. E agora a gente já volta aí. Que abalo, né, mano? Nossa, deve ser muito abalo isso, velho. Nossa. Uh, o CR7 ele não deveria jogar no porto, então? Por que que ele não vai pro porto? Seria da hora, não é? Oito a um. Futebol mudou o Gaules. Não tem como comparar o jogador de hoje com antigamente. Ah, como não tem? Se o time brasileiro da série de hoje jogasse contra a seleção do Pelé, a seleção do Pelé perderia de lavar. Olha ele falando, velho. Olha essa ideia, velho. Se qualquer time da série A do brasileiro jogasse... Meu irmão, velho. Meu irmão, velho. Tá aí um bagulho que eu juro pra você. E digo mais. E digo mais. Você que fala lúcido, lúcido. Você é o mesmo batata, você é o mesmo batata que fala assim, ó, ó. Se, se, se hoje o CS mudou, eu, eu, eu cortaria os meus dois braços, os meus cinco pés. Eu vou falar, né? A gente tem a conquista esse ano aí do apartamento próprio. Eu ainda não comecei as reformas, né? Porque é caro essas coisas. E aí eu te pergunto, velho, esses ambientes mais pretos, eles dão um ar mais chique, não dá, velho? Você vê? Esses ambientes escuros assim, parece que os caras estão jogando num lugar, não é? Num recinto. E aí seguramos, hein? 11 a 3, temos um rei. Mas o round agora é armado, é a última esperança nesse mapa. Então vamos levar a série aí. O Lato já leva o primeiro, cai agora o Lato. Devolveu, devolveu. As trades tá indo, as trades tá indo. Ó, ó a cara do Prime, novinho, mano. Novinho e maroto, novinho e maroto. Mas a trade foi feita. O Quills, levo do mal. 2x2. A bomba tá plantada. O round tá pra gente. Vai ter que vir o backup. E lá veio o backup. O cara tá olhando em cima, tá olhando. Backup face, né? Backup calmo. Eles não têm smoke. Isso é bom. Tem um kit só também, que isso é bom. Ué, quem que vai matar o cara? Quem que vai... O cara tá abuso. O cara tá abuso. O cara tá abuso. O cara tá abuso. Eu não sei se é pra tanto, assim. Era o Neymar, era o Kaká e quem? Que ganhou, que ganhou uma bola de ouro. E o Ronaldinho? É, então o Ronaldinho pegou pesado ali, aí claramente drogado, né, velho? Um cara que fala, um cara que traz o Ronaldinho pra comparação com qualquer outro jogador, ele tá claramente drogado, velho. Porque ele sabe que um cara que entende o mínimo de futebol, ele sabe que não se compara Ronaldinho Gaúcho com ninguém, cara. Não é o mínimo, cara. Você não traz o rei dos rolês aleatórios pra nenhuma comparação. Você automaticamente perde. Tindo mal, lata e ele tá aqui. Brasil! Brasil! E a Tricket? A Tricket vem de Quest, Gear, Prime, Luke e Zip. Nossa, um queimou, o outro escutou, o outro virou, o outro matou. 2x2, um minuto pra trabalhar, o do mal girou pro bom bebê. O Taquinho é a experiência, o do mal é a juventude. Tá aí agora só o Prime, e aí o Taco mandou voltar. Falou, volte! Olha aí, ó. E aí, ó, jogando como diz, aí manda a regra do manual de figurino e do etiqueta. Aí do CS, jogando calmo, jogando junto, jogando aí, complacente, dando a vida, né? Dando a vida, exatamente. Resumindo aí tudo que eu queria falar e não falei. Escorreguem os Primes, marrecos, né? E tamo aí, prontos pra fazer. Não tem como perder esse pistol, não. Aqui, a gente vem na tranquilidade, pronto pra ir. Aí tem smoke, aí toma, toma, rasgado. Tem o perigoso, cai agora. O Quell sai, a vantagem aí pro time do Dagor do Centro. Lá vem, o do mal acaba morrendo. Bomba está plantado, bom bebê é nosso. E eles vêm, hein? E eles vêm, não tem kit. O Prime já levou dois. Cai agora. Um, dois. E aí é só o Prime. Pegou ali. Isso aí, começamos bem. Jastars, o time lendário. Caiu o Felps. Devolve no Zip aí o Lato. 4x4, comecinho de quarto round. Cadê a mira? Roubaram a mira dele. Olha, roubaram a mira dele e mataram ele. Mataram o que? Salve pra tropa do Só Cachaça. Salve. Gal, Gal, boa tarde. Boa tarde. Fiz minha oracões por você, que bom, que tá melhor, te amo. Tamo junto, muito obrigado. Salve, Gal. Salve, salve, tribo. Salve. Eu tenho uma bique e o pneu acabou furando. Eu uso ela pra trabalhar, sabe? E eu queria saber se não tem como você me dar a roda pra colocar no lugar dela. Boa tarde. Boa tarde. G, 3, X. Eu não entendi nada. Sove. É B, é nóis. Quero ver a pernilha. Não quero não. Já saiu. Não quero que não. Olha, olha, marotou, mas aí treinaram 2x1. 2x1 importante pra história aí do... Tudo bem. Tá bem mesmo. Bem. Você não tem vergonha na cara? O quê? Ninguém invasou o seu vídeo já na casa das filhas. Sou um palhaço. Se a Godicente ganhar, eu vou dar refound. Ah, você é um palhaço? Se a Godicente ganhar, então, seu palhaço, eu vou dar refound. Deixa comigo agora. Agora, agora, torce pra Godicente ganhar. Porque se ganhar, eu vou dar refound. E tamo indo. E tamo indo. E tamo perdendo o round. Ah, meu Deus. Gal, gal. Foi. A gente tem que lembrar que o mapa muda de mais CT pra TR, dependendo do horário. E parece que quando o mapa vira mais CT, o Brasil tá no TR. Ué. Bomba plantada. Só ter calma. Taquinho no clutch. 3 minhas. 1x4, eu acredito. Ele pode clutchizar esse bombe. Ele, obrigado pelos 3 minhas. Tá difícil, velho. Não dá nem pra trazer muita emoção. Mas vamos ver. Às vezes... Vou jogar um CS. O bigode não acerta uma bala. Vou pro louro. O meu me afunda. Cruzeirão cabuloso só faz meme. Me resta só a tela feia do BT. Ouvir aqui torcer pros BR e ver do G. 3x. X. Cara, o... 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 Salve. 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 Com VCs. Tmj. Tamo junto, viu? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tricked. 3. God Sant 9. Muito obrigado por alegrar os meus dias e que você continue sendo o gordola mais amador desse Brasil. Obrigado. Tmj. Tamo junto. G. 3. God Sant. 9x3. Caminhando pro décimo round. O time do Brasil. Tem um ano nessa birosca. Obrigado. Tmj. Gal menor que 3. Não, birosca. Birosca é um nome legal, né? Quem que deve ter criado birosca? Nossa, as megeras usam muito essa palavra, né? Você não sai daquela birosca cheio de mau elemento. Só tomando cachaça e jogando bilhar. Escorrega o Prime Gal. Te acompanho desde o primeiro apartamento. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Ah, vamos para o Nook. Já pode trocar o mapa. G3X. Ah, já pode trocar o mapa. 13 horas e 7 minutos. Olha aí. Vazou ali a cabecinha. Já levou o Prime. Vai fazendo aí a primeira aqui, o time do Brasil. Obrigado. Obrigado. Olha aí. Já aqui já é 13 a 4. Aqui, ó. Já foi o segundo Caio da Escada. O Marreco. Futebol Manager. Ah, mas tem o Haski. Tem o Omatik. É melhor você se jogar dessa cá fora aí, irmão. Nossa, passou um rodo. Obrigado. Muito obrigado. Salve, Maceió. Tá perigoso o round ainda. 3x2. Não tá bagunça. Salve, Gal. Salve. Dois meses. Obrigado pelos dois meses. Tamo junto. Tamo junto. Tira as mensagens, porque agora o jogo tá bom. Um abraço pro amigo Rosca Borracheiro. Pra galera aí de saquinho branco. É uma cidade isso? Tá aí, então. Um grande salve. 12x4. Agora o jogo ficou bom. Agora o jogo ficou bom. O Brasil tá ganhando. 3x3 contra 2. O Zip levou 1. O Kir também levou 1. O Bartinho, ó. Mata 1. Mata o segundo. 13x4. Quem puder mandar aí energias positivas. Tamo junto. Se cuidem, velho. É o que eu falo. Se cuidem. Não levem. Não levem na brincadeira, não, velho. Por favor. O do mal, Felpera. Consegue as kills. O Kir antes de morrer matou o Lato. Salve, Gal. 4x3. Salve. Fiquei off por um tempo, mas voltei. Já estou esperando a sua terceira participação no Flow. TMJ. Tamo junto. É esse ano ainda, né? A gente prometeu que a cada seis meses, pelo menos, dá uma colada lá, né? Então, se prometeu, tá prometido. É um salve. Feliz pela sua recuperação. Muito obrigado. Porra. Que mergias positivas aí pro seu pai, viu? Conseguiram o Plante no 3x4. Ainda não caiu mais ninguém daquelas kills inicial do round. Olha quanta gente aí, né, velho? Com o Covid internado, com problema de saúde. Não tá brincadeira, não, velho. Defusa direto. Defusa direto. Não. Caiu do mal que tava defutando. Caiu o Bardin. Caiu o Felpera. O Taco devolve. Vai ter que guardar. Vai tentar o defuso. Salve, Gal. TMJ. Oito meses já. Muito obrigado. O Flúvio. Já fazem dores. Guerra da minha vida. Terminou comigo ontem e não tem volta. Conselhos? Tempo ao tempo, velho. Quem que decide que ela é a mulher da sua vida, cara? Pode ser outra. Pode ser outro? A gente não sabe, né? Você quem que decidiu que ela era a mulher da sua vida. Gal, esse lunático que falou do cara está comendo bosta de balde. Imagina o Leandro Castan marcando o Pelé. É, cara. De castigo. Fica-se cara com a Carol Ponca e jogo da Mibra pra assistir 24 horas. G. 15. 3. A. X. A gente vem. A gente... Melhoras para minhas chat. Melhoras, viu? Tem que tomar aquele remédio pra fortalecer o estômago. Pra não ter... Não. 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 Esse chat que fica falado mal da Gode, dói no coração. As aulas do Taquinho no YouTube me fizeram melhorar muito. Ah, cabrô. Não mataram ninguém. Pois é. Começou... Não queria cortar o clima aí da música, né? Bonita música. Último e decisório mapa no que chegamos. Gode senti, vende, felpeira, batim lá, tudo mal. E ele... Taquinho. Brasil. 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 Com um só sentimento, velho. Xingar quem tá em campo. Então... Gode senti, 6. Tricket, também 6. E o felpeira acertou um tiro meio difícil na smoke ali. Eu não sei se ele viu, se ele não viu. Talvez no replay a gente vai ver o que aconteceu. 6x6, tudo igual. Esse mapa, ele é mais CT, mas também não é tão mais CT. A não ser que o seu time não tenha tática de TR. Aí o outro time, sim, vai ter muita vantagem de CT. E agora... É, round importante pra não quebrar. Opa! Os dois se viram. Os dois se viram. Toma HS aí o Quest. Bartim, não pode, não pode, não pode, não pode afobar. O Kir já leva agora o Lato. São dois jogadores que tomaram HS. Atira! Atira! Não, espera. Calma. Beleza. O do mal já leva os dois. Tentando passar pelo duto. Agora o Felpera atirou. 3x1. É só o Kir com 12 de HP. Não tem muito o que fazer. A não ser se entregar. Boa tarde. Bet a 6. Quando ele falou isso, velho? Mano, parecia um ET, cara. Parecia... Foi o negócio mais bizarro que eu... Parecia eu com seu cu, cara. Mano, o negócio mais bizarro que eu já vi, velho. E aí, eu não entendi mais nada. Porque as famílias não precisavam correr. Aí tinha um cartão. E aí, mano, mas que cena, velho. Que cena, mano. Nossa. Aí depois eu fui fazer outra coisa, que eu não lembro que foi. Mas, nossa senhora, velho. Quando entrou, parecia um alienígena cabeçudo e careca. E aí o Celso, ele fala assim... Nossa, que fofinho. O mascote, que fofinho. Mano, para quem nunca viu isso, é... Olha. 7x7, tudo igual. Olha o Bartim. Bartim fez a dele, hein? O Bartim trouxe o round. Ó. Ó. Pegou. 1x1. Mão na mano. Lá vem. O lato agora já está 13 barra 8. Beleza, hoje tem o clete do lato novamente. Oh. Oh. Quels, quels, quels. Está escondido. Todo mundo no Bombe B. Tem três jogadores do time da Tricket já no Bombe B. Está perigoso. Isso aí está uma cilada. Vamos pegar esse duto aí. Voltar para o Bombe A. Não. O Zip foi levado na trade. 4x3 agora. Está com calma. O time da God sent. Nossa, aí a gente fez. Os caras fizeram o que eu falei. Não deu nem para reclamar. 30 segundos. 1x2. Do mal. Vamos torcer. Se ele não ganhar o round, pelo menos ele matar mais um. Se ele matar esse, acabou o round. Acabou o round. Acabou o round. Acabou o round. Olha aí. Ele sabe. Ele sabe que o cara está no duto. Fecha a porta agora. Isso. Ó. Jogador experiente. Jogador arrojado. Passa e fecha. Vai, fecha. Fecha essa também. Fecha essa. Vai lá e fecha. 10 segundos. Nossa, meu irmão. Opa. 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 Que beleza. Olha aí, ó. Manteve a ca... Tricket 11. Opa. Errou. Não errou não, né? O taquinho dá aula. Opa aí de entre. Faz ali uma passagem rápida. Prevendo que tinha o AWP. Passou que nem um coelho ali. Serelepe. Pelo rádio. Deixou bastante dano no look. A porta se vai. Vem o Molotov. Beleza. Chegou todo tortão. O zip. Já se foi. Nossa. Saiu barato, viu? Saiu barato que eu pensei que o Quills ia enfileirar os dois. Não enfileirou. Conseguiu só uma kill. 4x4. 47 segundos pra trabalhar. O time da GodSent. Olha aqui. Olha o Felps. Olha que maroto, Felpera. Trouxe o round. Aí, ó. Tudo nosso. Nada deles. Tudo nosso. Nada deles. 14. Vai virar 15. Ponto do Brasil. Tamo junto. Já tinha execução A. Cai a casa. Deles. Nossa. Deles. Pula. Três. Nossa. Deles. Nossa. Beleza. 2x1. 1x1. Mano a mano. Do mal. Ele é clertizeiro. Ele já pulou pro bombe B. Já tá com a C4. Se ele abrir a porta... Ele abriu a porta e ele voltou. Ué. Ele tá esperando. Por dos nervos na pele aí. Agora ele abre a porta. Ele fecha a porta. Ele já faz a smoke. Escutou por onde vem o inimigo. Ué. Ele abriu a porta. Tocou o terror. Se escondeu. O cara falou. Ué. Ele abriu e ele fechou. E ele não apareceu. E aí. Num jogo onde todos fazem barulho. Ninguém sabe onde tá ninguém. Mas todo mundo. Imagina onde tá todo mundo. Vem a flash. Vai girando. Se esconde. O Luke tá imaginando. E acabou. Tá aí, ó. Que beleza. Fala deles aí, ó. Eu falei, velho. Que ia dar pra...